Já faz um bom tempo que eu não dirijo ver ele, filha. Então, pai, eu acho que eu tive uma ideia melhor. Se você precisa de um carro de última hora, alugue essa ideia. Com o nosso app, você escolhe seu carro e faz a reserva. Tchau! 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 Fazendo e Acontecendo, Hermes Pardini, mais uma vez aqui na top, na cabeça das pessoas, Fazendo e Acontecendo e Adriana Linhares, que não é a primeira vez que eu tenho prazer, mais uma vez aqui para contar para você, telespectador, dessas emoções que passam exatamente por esse momento muito brilhante de vocês, de expansão cada vez mais. Hoje não só em Belo Horizonte, mas aí uma expansão muito grande, muito além das montanhas aqui de Belo Horizonte e de Minas, não? Isso, sim. Hoje nós atuamos atendendo clientes diretamente nos estados de Goiás, através de uma marca que chama Laboratório Padrão, que é líder de mercado. Nós atuamos no Rio de Janeiro também, São Paulo e Belo Horizonte, né? Reafirmando a nossa presença aí no mercado, cada vez mais focando na qualidade do atendimento, no reposicionamento das nossas lojas, trazendo mais qualidade, mais comodidade. Sempre focado em atender os clientes da melhor forma possível, de uma forma bem diferenciada, bem humanizada, né? Buscando sempre o bem-estar das pessoas também. Aqui em Belo Horizonte são quantas lojas? Em Belo Horizonte hoje o grupo tem 75 lojas, ao todo nós temos 126 lojas no país e hoje a gente atende mais ou menos 16 mil clientes dia. Brincadeira, brincadeira. Tem novidade aqui também, vocês recentemente adquiriram mais uma marca aí que incorporou a vocês. Isso, nós fizemos a questão da marca Ecoar, né? Da empresa Ecoar, para consolidar mesmo a empresa no mercado de imagem em Minas. A gente considera uma empresa de uma marca, de uma reputação muito grande e vem de encontro aí, é o nosso foco em crescer nessa área aí, no diagnóstico por imagem. Agora, para situar o telespectador, o leque de serviços é muito grande, né? Isso. Bom, hoje o Pardini, além de atuar, tendo diretamente aos clientes, né? Dando exame de análise clínica, hoje um novo exame aí que tem um mercado em crescente, que é o mercado de toxicologia, né? Para habilitação, genética, diagnóstico por imagem, testes de paternidade. Então, é cada vez mais, o que a gente pretende é cada vez mais aumentar o portfólio. Hoje a gente oferece mais de 3 mil exames para os nossos clientes. Parabéns a toda a família Pardini. Obrigada. Drogaria Araújo na cabeça. E aí eu pergunto ao Modesto. Modesto, você, eu acho que o seu sobrenome foi agregado Araújo, Modesto, Araújo, Drogaria. Foi incorporado a Drogaria agora? Por quê? Marca, seu nome também virou marca? Não só meu nome. Marca de sucesso? Não só meu nome foi incorporado, mas houve uma... De todos os nossos colaboradores, né? Todos têm aquele sentimento de pertencer, de pertencer a Araújo. Então, eles fazem, trabalham sorrindo e com muito carinho no coração com a nossa querida Araújo. Bem, esse filme começou não de pai para filho, mas de avô para filho. Está estampado ali na savassa, quem quiser ver ali. É uma grande vitrine. Mas em 1900, antigamente, não é isso? Em 1906. É isso. E como é que é? Como é que esse novela, como é que ele desenrola? Como é que é assim? Aprimorando? Vovô... Qualidade? Vovô que iniciou com Araújo em 1906. Depois, meu pai o sucedeu. E papai inovou com o Drogatel Araújo. Que foi o primeiro delivery do Brasil, né? Onde ele falava, não, isso aí é... Nós estamos a colocar uma loja em cada esquina. Basta você ligar, né? Que é o norte agora. É, né? E a expansão. É. E depois veio o Eduardo, meu irmão. Que sucedeu o papai. E depois eu assumi a presidência, sucedendo o Eduardo. Então, hoje, Araújo é administrada por terceira geração do fundador, que sou eu. E ainda tem a quarta geração que já estão trabalhando e com sucesso. Excelência hoje na cabeça. E a ordem do dia. O norte é a expansão. Inclusive, até lá na minha Barbacena, uma coisa de louco. Você abraçou. Barbacena já tem duas. É um grande abraço, né, Gerais? Não é isso? Barbacena tem duas lojas. Coisa de louco, então. Coisa de louco. Mas é uma expansão. São quantas lojas hoje? Hoje nós estamos com 205. Não para, não, o negócio? Não, não pode parar, não. Temo que, eu acho que, num país confuso desse, você tem que expandir, abrindo muita loja, gerando muito emprego, pagando esses impostos absurdos, né? Isso você sempre pontua hoje. É. Está na crista da onda. É verdade, né? Plantada hoje aí pelos caminhoneiros. Exatamente. Mas, com esperança, de dias melhores virão, né? Ok. Para fechar aqui, existe, o que você diria para o novo empresário, você que é um professor dentro desse case de sucesso hoje, o que você diria hoje para aquele que está começando dentro desse país nebuloso, dentro dessas intempérios aí da economia e da política aí? Em pouca palavra, receita de sucesso. Eu acho que toda gestão tem que ter um líder, então você tem que começar liderando o seu negócio, lembrando que varejo é detalhe e trabalhar com muito amor, né? Fazer as coisas certas, honestas, com competência que ninguém te segura. Localiza na cabeça 45 anos, Herbert, literalmente grande, como a Localiza. Herbert, parabéns para você, para toda a direção e mais uma vez aqui na cabeça do Mineiro. Dentro desse contexto hoje, político e econômico, vocês aí acelerando na curva, crescendo com uma bela sede. Hoje, 45 anos, palmas para vocês e também, eu acho que uma retribuição aqui agora para aquele seu cliente, né? Que é a razão de ser, né? Obviamente. A Localiza é uma empresa que nasceu há 45 anos, sempre pensando no cliente. Eu acho que isso que fez a gente chegar onde nós chegamos. Não é fácil uma empresa que nasceu num momento de dificuldade, né? Em plena crise do petróleo, para um negócio que, naquela época, era totalmente intuitivo, contra-intuitivo. E, nesses 45 anos, a gente mostrou que o sonho dos fundadores podia ser transformado em realidade e a gente, graças a Deus, está fazendo o nosso trabalho. A Localiza está muito feliz por ganhar esse prêmio e, obviamente, que é um reconhecimento do mercado e, principalmente, vindo do reconhecimento dos nossos clientes. Marcar na cabeça também não é à toa. Você, hoje, na hora que, no quesito locação de carro, vocês também marcam presença, não só em Belo Horizonte, mas Brasil afora. Quantas unidades, hoje, representam a Localiza Brasil afora? Hoje, a Localiza está presente no Brasil inteiro. São mais de 402 municípios. Provavelmente, essa semana, a gente deve estar abrindo uma nova agência. Estamos com cerca de 503 agências, entre agências corporativas e agências franqueadas. Enfim, nós temos uma cobertura nacional. E, hoje, a gente tem muito orgulho de falar que nós somos a maior locadora da América Latina e uma das maiores locadoras do mundo. E, hoje, o reconhecimento passa também pelo exterior, não? Sim, obviamente. Parceria de tudo. Obviamente. A gente está presente hoje em sete países da América do Sul, com a nossa operação, através dos nossos franqueados, com a bandeira Localiza. E, no ano passado, a gente fez uma associação com a Hertz, que é a marca mais conhecida de aluguel de carros do mundo. Isso nos deu uma visibilidade e também ampliou muito a nossa capilaridade. Afinal de contas, a Hertz é a empresa que está presente hoje em mais lugares do mundo. São mais de 150 países, 10 mil agências, 2 mil aeroportos. Enfim, os números são... Quantos carros? Você não falou? Grandiosos. Hoje, a Localiza está com quase 200 mil carros. E, também, o quesito venda de seminovos também? Não, a venda... É outro capítulo. A venda de seminovos, a Localiza se tornou o maior vendedor de carros do Brasil. Hoje, a gente comercializa 120 mil carros por ano e compramos cerca de 8% da produção nacional de carros. Enfim, os nossos números, como eu falei, são grandiosos e a gente tem muito orgulho dessa empresa e, hoje, aqui, recebendo esse prêmio, a gente sempre escuta falar que a Localiza é um orgulho de Minas Gerais, mas eu gostaria de tomar a licença de vocês e falar que hoje a Localiza não é apenas um orgulho dos mineiros. A Localiza é o orgulho dos brasileiros, dada a importância e a relevância que a gente tem no cenário de mobilidade nacional. Parabéns para todo o grupo aí. Muito obrigado a você, Paulo, por estar sempre apoiando a gente. E sucesso. Salve, salve. Foram de Minas, na cabeça, eu estou aqui com o Luiz Basto, aqui, mandaram um abraço para você, o tal de Helder Mendoza, o tal de Hélida e uma tal de Aida, faltou uma. Dona Maria Dalva. Dona Maria Dalva, ela, ela. Bem, parabéns para vocês. Obrigado. Marca na cabeça, mais uma vez, aqui. Isso. O que significa essa premiação aqui hoje? Pô, é sempre muito bom, né, sermos contemplados. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né, é o reconhecimento não só da sociedade, da Associação Comercial e Empresarial, né, de Minas Gerais, uma satisfação muito grande. A Forna de Minas está no mercado para trazer qualidade, excelência, praticidade, né, e alegrar o dia a dia da família mineira e do Brasil. Só com pão de queijo hoje, mas com um leque aí muito grande de produtos, não? Muito grande. A empresa, ela tem criado muitos novos produtos, inovado bastante em diversas categorias e está aí presente na mesa da família mineira e brasileira. E agora com o novo sócio, quem que é ele? Então, a McKin Foods, né, nossa nova sócia aí. A McKin é líder mundial no segmento de batatas pré-fitas congeladas, né, é uma multinacional que veio com certeza para somar diversas sinergias aí e agregar muito valor à Forna de Minas. Ampliando mais aí no mix de produtos, né? Com certeza, sempre a linha de inovação e renovação, de ampliação de mix é foco da empresa. Cituou aqui o meu telespectador hoje, hoje vocês estão carimbando aí em quantos estados do Brasil aí? Forna de Minas tem uma abrangência nacional hoje e também internacional, presença em mais de 10 países pelo mundo, né, e no Brasil a gente tem não só presença como também liderança na categoria de pão de queijo em todas as regiões do Brasil. Você acha que a partir de Dona Dalva, que a gente conhece de perto, né, foi o que levou o pão de queijo para o europeu, para o americano, sobretudo americano, não, porque conheceu primeiro as delícias, os prazeres do mundo de Minas. Exatamente, os americanos, posteriormente os portugueses tiveram oportunidade e hoje já está em vários países aí, inclusive no mundo árabe, no mundo oriental, a gente já tem produtos nossos, é, compondo a alegria, né, das populações desses países. Para fechar, a fábrica está ali em contagem, não é isso? Em contagem. Quantos pregados lá hoje é? Nós temos 1.060 colaboradores hoje, entre a indústria Forno de Minas e o Laticínio Escondessa, que produz o nosso próprio queijo para garantir a qualidade do nosso produto. Só alegria. Só alegria. Cara de Minas, para muito além das montanhas. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigadão. O prazer é meu, viu? Obrigado. Eu estou com o Lindolfo Paoli, ela é presidente da Seminas. Doutor Lindolfo, como é que é para a Seminas sediar esse evento tão importante para Minas Gerais? Significa para nós, a Seminas, reconhecer. Nós entendemos aqui, isso é uma cultura nossa, que o reconhecimento é fundamental para a gente aprender os exemplos, para a gente premiar os exemplos, para que a gente aprenda a trabalhar com capricho, significa fazer bem feito e fazer bem. Então, as empresas que nós recebemos aqui hoje são efetivamente as empresas mais lembradas de Minas Gerais, porque são marcas mais lembradas, marcas mais presentes e os produtos mais vendidos e efetivamente são algumas das melhores empresas de Minas. Para nós é importante que nós possamos promover quem faz bem. Minas Gerais Já faz um bom tempo que eu não dirijo ver ele, filha. Então, pai, eu acho que eu tive uma ideia melhor. Se você precisa de um carro de última hora, alugue essa ideia. Com o nosso app, você escolhe seu carro e faz a reserva. Tchau!